Mete o William, mete o William. E eu com o plano na minha cabeça, que era o Breno que tinha que entrar. E eu com o plano na minha cabeça, que era o Breno. E eu com o plano na minha cabeça, que era o Breno que tinha que entrar. E eu com o plano na minha cabeça, que era o Breno que tinha que entrar. E eu com o plano na minha cabeça, que era o Breno que tinha que entrar. Quando ele me chamou, eu estava muito distante ali. Aí o afilhado dele veio correndo e, é Breno, é Breno e tal. Porque eu queria um ponta direto, e o William não é ponta. O William é um falso centroavante e não é um ponta de liga, não é um ponta. E o Breno é um ponta. E quando eu chego no Abel, o Abel fala, cara, hoje vai ser o segundo gol com a camisa do Palmeiras. Sai Gabriel Menino, 25, para a entrada do Breno Lopes. Número 19, saindo o Gabriel. E o João ficou parado. E o gol do Palmeiras. Marca a equipe de Abel Freire. Ronning, put it on a tee, and just like that. 53 minutos, segundo tempo. Palmeiras, 1, Santos, 0. Com o 47 e o Wesley, o autor no gol. Até agora, um dos heróis sai para a entrada do Gabriel Menino. As três substituições feitas, portanto, pelo time do Palmeiras. Chegou o Matheus Henrique. Ronning segurou, olhou, foi para cima. Conseguiu escapar. Gabriel Menino, gol do Palmeiras. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 ACABOU! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Para o gol. Pelo lado direito, bateu para o gol. No meio do caminho, corte. O chute do Rafael Veiga para o gol. A direita vai estar longe do Rafael Veiga ou Marcos Rocha. Então ele preferiu a jogada e a curta. Que coloço de Gabriel Menino. Gol. Loço do ano. Gabriel Menino. De novo meteu bola para o Gabriel. Saiu na cara do gol. Gol. Rafael. Pé esquerdo na bola. Gol. Não. Tocou na esquerda para o Ayrton Lucas. Lindo. Lindo. Pedro. Que que é isso, Pedro? Pedro. O Veiga. Cruzamento perigoso. Olha o bala sobrado para o Menino. Boaver. Gabriel. Ô Gabriel. O que é que vem? É o menino, bateu por cobertura, a bola ficou na barreira, voltou pra ele, ele tentou por baixo! Gol! Encarando ali a marcação, fica preso. Ih, rapaz, que drible! Cruzamento na grande área, a bola sobrou, menino! Gol! Menino na segunda trave, desviou! São Rony na grande área, batida, pegou o goleiro Henrique! Gol! Pro Lopes, cabe o tiro, perna esquerda, mais uma fita, batida, golaço! Gol! Veiga, pé esquerdo na bola, vem o desvio, toca de cabeça! Arthur! Ele... Do Palmeiras com o Piqueires, pela esquerda, cruzamento, gol contra! A bola de graça pro Vegas! Piqueires, Piqueires, o cruzamento pro Henrique! Gol! Pro Piqueires, pro Piqueires, rolou! Pra Dudu, pra Dudu! Toca na trave, a galera, comemora o Dudu também! O outro... Vai! Mar... A bola de graça, a galera, comemora o Dudu, pra 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 Quando a Bel Ferreira faz assim, aí o adversário já pode ficar com medo Porque o Palmeiras vem pra cima Deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião E se você gostou desse vídeo, não esquece Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Que aqui tem vídeo todos os dias Compartilha esse para chegar em mais pessoas Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui Até a próxima e avante palestra